Curitiba e região metropolitana, o clássico gerou mais uma vez, infelizmente, diversas cenas de violência. Agora a polícia trabalha então para identificar os envolvidos nas brigas. Seis horas antes do jogo, a primeira briga foi registrada no Auer em Curitiba. Um homem foi cercado e agredido por torcedores do Atlético. Ele foi atacado e ficou caído na calçada. Os agressores só vão embora no momento em que uma pessoa pede. Na região metropolitana de Curitiba também teve briga. Nas proximidades do terminal de ônibus de Pinhais, as torcidas do Atlético e do Curitiba entraram em confronto. Moradores registraram a confusão. Fogos de artifício foram usados como armas e as ruas viraram ringues. Repare como este vândalo usa a caixa com fogos. Ela é colocada na direção do grupo rival. No município de Araucária aconteceu a mesma coisa. Só que os vândalos foram parar dentro de uma panificadora e deixaram os clientes e funcionários em pânico. Testemunhas garantiram que um torcedor chegou a puxar um revólver durante a briga. Em todas as brigas registradas durante o dia, ninguém foi preso. E é a Delegacia Móvel de Atendimento a Futebol e Eventos quem irá investigar as confusões. As imagens feitas por testemunhas das cenas de violência devem ajudar a polícia civil na identificação dos envolvidos. Ainda de acordo com a polícia, nos arredores e dentro do estádio Couto Pereira, o clima foi de tranquilidade, mesmo com duas torcidas nas arquibancadas. A saída, o que geralmente preocupa as forças de segurança, foi calma e com reforço no policiamento em ônibus e terminais. 7h33, por mais quanto tempo a cada novo jogo nós teremos que fazer esse tipo de registro aqui no RIC Notícias Dia, em qualquer outra televisão, em qualquer outro jornal, qualquer outro site aqui da nossa região. Esses criminosos que são travestidos de torcedores, eles precisam ser responsabilizados e banidos dos estádios de futebol. E sim, os times precisam começar a ser punidos com mais rigor, porque senão, essas cenas serão, sim, repetidas todas as vezes. O time sendo punido, pune toda a torcida, infelizmente. É uma tristeza, sim, mas talvez seja a única maneira de tentar, de alguma maneira, fazer um controle maior ou melhor de acesso a esses marginais que levam essa sensação de insegurança para dentro dos estádios de futebol, que as famílias passam também a deixar de frequentar. 7h34